Vitina em Revista está de volta, um beijo pelo carinho da sua audiência e você está acompanhando a gente pela TV e também pelas nossas redes sociais. Mas eu estou aqui com a Paloma, essa lindona aqui, com esse cabelo lindo, com essa pele impecável. Paloma, eu sei que você tem um segredo aí, né? Isso mesmo, eu vim falar de Nova Hair, essa marca que vem revolucionando o cabelo da mulherada. Essa vitamina acelera o seu crescimento dos fios em até seis vezes mais. Fortalece as unhas, além de deixar a imunidade lá em cima e a pele ainda mais bonita, Gustavo. Nesse potinho aqui, então, tem essas maravilhas, que na verdade, são gominhas, né? Deixa eu mostrar aqui, é uma delícia essas gominhas, né? Uma delícia, o sabor maravilhoso, com apenas uma gominha por dia. Eu comi duas sem querer agora, ó. Eu vi. Estava grudadinho. Com apenas uma gominha por dia, já tem as vitaminas suficientes para você conseguir um resultado incrível em apenas algumas semanas, Gustavo. E eu deixo eu contar para vocês, tem o nosso desafio de 90 dias, um desafio incrível, onde caso você não obtenha nenhum resultado dentro desses dias, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Eu sei que não vai devolver nada, porque estou conhecendo esse produto aqui, eu sei que muita gente está usando. Minha amiga Ana Castela, cantora, aliás, a doutora que está aqui, a cara da Ana Castela, vocês vão conhecer daqui a pouco, não é, gente? Olha, não parece? Parece. Parece muito. Está com aquele cabelo lindo, brilhoso, eu até puxei esse, Ana, deixa eu ver esse cabelo aqui, é mega hair, nada, era natural, e ela toma isso aqui faz muito tempo. Ela está usando nova hair faz um tempinho já, está garantindo dela, e deixa eu falar para vocês, estamos com uma promoção imperdível para quem estiver assistindo o programa. Isso mesmo. Além de parcelarem até 12 vezes sem juros, nós temos essa promoção, que é só para quem está assistindo, onde na compra de uma unidade, sai por R$ 99. R$ 99,90, e na compra do segundo pote, Gustavo, as duas unidades, por R$ 169,90. É só ligar e falar que viu aqui no Vitrine Revista, tá, gente? Liga agora ou manda um WhatsApp, mas tem que ser agora, gente. O WhatsApp é o 433-367-8503. Anota aí, tira uma foto da TV aí que é mais fácil, para depois você mandar aí e já participar da promoção aqui e ganhar, viu? Peça também o Inova Hair no site inovarecaps.com.br. E, gente, eles estão localizados aqui em Londrina, tem uma loja física que entrega ainda hoje, se precisar, quem mora aqui em Londrina. Isso mesmo, é só ligar nesse número que está aparecendo aí na telinha. Um beijo, obrigado, viu, pela participação e trazer essas dicas para a mulherada de casa. Só sucesso esse produto aqui. Chefe, daqui a pouquinho, vim para cá, hein? Já está no jeito? Está com a massa no jeito? Como está o andamento aí? Daqui a uns 5 minutos a gente pode fazer a criminalização do primeiro. Tá bom, a gente vai para uma entrevista agora. Vamos falar de beleza, gente? Mudar o nosso assunto agora, a gente vai falar de beleza. Estou recebendo aqui a doutora Luciane Casagrande. A gente vai falar sobre a técnica regenerativa do colágeno. Exatamente. Que, inclusive, eu já fiz, acho que fiz ano passado, retrasado, né? Foi, faz um a dois anos. É por aí. Vamos falar o que é a técnica regenerativa do colágeno. Então, nós utilizamos o plasma do próprio paciente, então nós coletamos o sangue e fazemos a centrifugação e concentração das células responsáveis pela regeneração dos tecidos, que, por exemplo, quando a gente faz um corte, uma cirurgia, são as células que regeneram o nosso tecido de dentro para fora. Então, essa regeneração é muito importante para nós, sempre muito estudada. Então, o que foi uma das coisas que nós pegamos na estética? Ou seja, isolamos essas células e utilizamos também para a regeneração, para combater o envelhecimento, né? Olha isso, que legal. O envelhecimento precoce e um pouco contra a idade, né? A gente sempre quer lutar um pouquinho e ir melhorando aí as ruguinhas e aparências. E quando a gente fala em colágeno, é porque a gente consegue mesmo. Porque o colágeno indo embora é que a gente comece a envelhecer isso, né, doutora? Exatamente. A gente comparando, né, a pele de uma pessoa jovem com a de uma pessoa que já sofreu fatores internos e externos. Então, tanto a idade quanto o sol. Então, essa pele, ela é muito... ela acaba ficando mais craquelada, né? Mais... com aparência mais... uma textura, né? Muda tudo, né? Um pouco mais fina, mais elástica. O vício também, né? Então, toda essa parte do vício, tudo, precisa, então, de uma nutrição nessa pele, uma hidratação. E um estímulo mesmo para as células produtoras do colágeno acordarem. Que com a idade, elas vão ficando adormecidas. Então, a gente precisa de um estímulo. E nada melhor que um estímulo que já é do nosso organismo, né? Vamos entender, então, como funciona na prática? A gente tem algumas imagens aqui que a gente preparou para vocês entenderem. Olha, olha o meu. Aliás, sou eu ali, gente. Esse paciente, olha lá, ó. Tá vendo? Isso que é legal. Eu gosto de trazer os convidados aqui que eu já fiz o procedimento. Então, assim, algo que eu fiz, eu gostei. E confio, que isso que é interessante, né? Até quando a gente convidou você para vir, eu falei, ó, já prepara as minhas fotos que eu quero que mostre mesmo. E como que é feito? Eu cheguei lá no consultório, na clínica da doutora Luciane. A gente tirou um pouquinho de sangue. Exatamente. A gente coleta como se fosse uma coleta de sangue para exames mesmo. Não, gente, eu sou mais cagão para sangue, para furadinha ter tatuagem aqui. Mas é diferente aquela agulhinha. E foi super tranquilo. Tirou um pouquinho de sangue, colocou dentro de uma centrífuga. Isso. É só uma picadinha. Então, a gente coleta esse sangue como se fosse no exame, coloca numa centrífuga. Ela vai separar esses componentes, o componente amarelo. Quando a gente separa, fica a parte amarela por cima e a vermelhinha por baixo. É como se fosse aquele machucadinho que a gente fez. Todo mundo já teve aquele machucadinho. Isso. Não aparece um amarelinho ali? Aquilo lá que está regenerando. Exatamente. Aquilo que você vai tirar. É o plasma. Aquelas células e aquele plasma, aquele soro que sai na regeneração da pele natural, é o que a gente isola das hemácias, que são as células vermelhas. Então, a gente pega só a parte amarelinha do sangue, que são essas células responsáveis pela regeneração. Vou mostrar, tem mais imagens aí, né, produção? Aquele furinho ali é da anestesia, né? Aquele furinho, isso. E é o pertúdio também que a gente vai utilizando, a gente utiliza em várias camadas da pele. Então, pode ser utilizada com a cânula, com uma agulhinha semelhante a de botox e de insulina e também em superficial com a microinfusão. Que parece um microagulhamento, assim, bem semelhante. Uma tatuagem bem fininha e vai aplicando nas partes onde a gente quer regenerar, né? Exatamente, pra ele bem superficial também. Ó, vamos comentar sobre essa foto? O que você fez nessa paciente? Isso, nessa paciente nós trabalhamos várias partes da face, essa parte que tá mais focada no bigode chinês, marionete. Então, principalmente, uma coisa que incomodava muito ela é esse terço inferior da face. Que com o envelhecimento ele começa a perder tanto gordura quanto a parte óssea e começa a afundar e formar sulcos, né? Essas marcas. O rosto começa a ter um aspecto derretido. Chega a derreter, né? Começa esse derretimento. Então, nós conseguimos com essa terapia regenerativa ir estimulando esse colágeno e dando mais volume nessa região. Então, pra melhorando essa pele. Que é sangue, agulha, o povo fica com medo. Eu sou medrô, você sabe, né? Eu ficava assim, né? Suando frio, não sentia nada. Ela falou, acabou. Não, a gente utiliza anestésico. É um procedimento bem tranquilo. Próxima foto. A mesma paciente do outro lado. Então, pra gente ver também a melhora do contorno facial, que já tava bem caidinho, né? Na parte do bulldog ali. Pode passar, produção? Ah, essa aí foi um exemplo, né? Das famosas que utilizam. Um exemplo foi aquele aqui, que usou o procedimento. No dela foi aplicado também por cima. Então, por isso que tá mais vermelhinho assim, mas não fica tão vermelho. É, umas horinhas já passa, né? É. E eu sei também que esse procedimento, o Neymar usava, não estética. Ele tinha muitas lesões no joelho, é isso? Exatamente. Muitos famosos. Começou, na verdade, com doenças, né? É, utilizam a medicina regenerativa. Então, foi daí que foi visto que esse plasma, existem muitas células que são capazes de regenerar tecidos. Então, o Neymar fez, não lembro, acho que foi no joelho, pra ele não ter que fazer mais uma cirurgia. E realmente ele conseguiu. E é um produto, não, é algo que o produto é bom. É algo que a gente tem no nosso organismo, né? Então, acaba saindo bem, o custo bem menor, né? Isso, exatamente. Do que um preenchimento, com um ácido hialurônico. Exatamente. Porque um complementa o outro também, né? Complementa. Sempre a gente tem que pensar sobre isso mesmo. A harmonização, por exemplo, facial, uma recuperação de pele, tem que ser vários procedimentos pra gente conseguir um resultado adequado. Então, isso seria uma recuperação ali, primeiro das células, pra depois vir um preenchimento, vir uma toxina. E assim, por exemplo, do Neymar, ele aplicou nas articulações pra regenerar essas articulações. Olha essa daqui da testa, gente. Que incrível. Então, essa aí, em glabela, que é essa região entre as sobrancelhas, é uma região muito difícil, porque não pode ser preenchido com ácido hialurônico. É uma região com vasos sanguíneos importantes, que pode até causar cegueira, dependendo, né? Olha só. De dar a má aplicação, por exemplo. E essa ruguinha aqui, a gente fica com aquela cara de brava, assim? Isso, exatamente. Então, aqui não faz preenchimento. Não faz. Tem que ser com muita cautela, um preenchimento bem mais fluido. Então, a terapia regenerativa, ela é ótima também, principalmente nisso, que a gente consegue melhorar. Quanto tempo eu vejo o resultado? Já consigo ver, assim, aparentemente? Imediato, a gente consegue ver um pouco do volume, mas com o tempo que ele vai, com 21 dias, a 28 começa a estimular esse colágeno, então produzir esse colágeno de dentro pra fora. Gente, é outra pessoa. Então, tem que ir fazendo, tendo paciência, esse aí, bigode chinês, as marcas. Gente, mudou muito. Olha isso, como o nosso próprio sangue, gente, que a gente consegue regenerar a nossa pele, o nosso colágeno. E esse aqui, né? Aí, uma região de contorno facial e pescoço, que é uma técnica muito utilizada também no pescoço, colo, mãos. Então, em toda a região do corpo, cicatrizes de acne, que a gente precisa melhorar essa pele, nós conseguimos com a terapia regenerativa. Então, gente, dá pra você fazer um complemento dos outros tratamentos que já existem, né? Você fala sempre da poupança de colágeno, que é aquilo que todo mundo a partir de qual a idade já a gente possa... Em torno de 25 anos, a gente já começa a perder 1% ao ano do nosso colágeno. O que é a poupança de colágeno? Por exemplo, como a gente perde a cada ano, a gente diminui a nossa produção de colágeno em 1%. Então, com 35 anos, já perdemos essa produção em 10%. Porque os nossos fibroblastos, que são células responsáveis pela produção do colágeno, elas começam a adormecer. Então, elas ficam preguiçosas e falam, ah, não vou mais precisar produzir colágeno, não. Precisa sim, Télio. Vou começar a adormecer, né? Vamos produzir aqui. E aí, nós precisamos dar um estímulo. Nós precisamos acordar essas células pra elas continuarem produzindo colágeno. Então, tem vários métodos, né, pra conseguir estimular. E uma dessas técnicas é a terapia regenerativa. E pode ser associada com vários outros tratamentos. Essa técnica é excelente também, porque ela não dá... Nunca dará rejeição, porque é o sangue do próprio paciente, não tem alergia. Então, principalmente aquelas pessoas que gostam mais de coisas naturais, não querem fazer um procedimento, assim, que vai introduzir alguma outra coisa industrializada, eles optam por esse tratamento. Às vezes o organismo também não aceita. Pode acontecer, né? Às vezes a pessoa que é muito alérgica tem um pouco de receio, né? Então, a gente consegue utilizar essa terapia. Tem mais fotos aqui pra gente mostrar, o pessoal de casa conhecer mais. Ah, essa parte também do bigode chinês. Melhora toda a constituição da pele, né? O vício da pele, o brilho. Já dá pra ver o brilho. Olha a diferença. Tava mais opaco na primeira foto. E depois o brilho ali, o vício tá voltando, hein? Hidrata bastante a pele. Que bom que fica, né? Dá pra fazer, então, como você falou, no rosto todo, no corpo? Rosto todo, corpo, tudo. Pessoas que têm muitas cicatrizes, muitas marcas, estrias, que querem melhorar também. Como ele tem esse alto poder regenerativo, também é ótimo pra essas questões, assim. Esse também, bigode chinês. Quando eu fiz na olheira, eu já senti no segundo dia, que desinchou um pouquinho, porque fica um pouquinho inchado. Fica um pouquinho inchado. E a olheira já preencheu. Tem pessoas que incham mais e outras menos. É igual o ácido hialurônico. Existem fases da vida que a gente vai preencher. Lábio, por exemplo, a pessoa não fica inchada. E a mesma pessoa, com o mesmo ácido hialurônico, às vezes, incha mais numa outra fase da vida. E é exatamente com a terapia regenerativa. Às vezes, o corpo incha um pouco mais. E esse edema faz parte do nosso processo de produção do colágeno, né? Essa inflamação. E foi muito importante que você falou dessa região de pálpebra inferior, que é um dos únicos tratamentos, assim, que a gente consegue trabalhar nessa região de pálpebra inferior. Ela é uma região muito difícil de ser tratada. É, o botox tem uma parte que não pega, né? Tem uma parte que não pega. Gente, que legal vocês conhecendo aí esse procedimento, pra você se cuidar, né? É bom você se sentir bem. Quando a gente fala de estética, a estética também é saúde. Porque a gente se vê no espelho, a gente se sente bem e a gente passa isso pras pessoas. Isso que é bom. Tem que se cuidar, né? E tá aí, gente. As técnicas estão aí pra você fazer os procedimentos e se sentir cada vez mais bonito e mais bonita, né? Com certeza. Vamos mostrar o Insta da doutora Luciane? Ó, já começa a seguir a doutora Luciane lá, ó. Doutora.luciane.comy.cazagrande. Ali tem vários tratamentos que a doutora faz, ó. Tem também um pouquinho de terapia de regenerativa lá. Se você quer entender ainda mais, manda direct que a doutora é super acessível e vai responder vocês também, tá? Eu vou conversando lá com vocês. Isso aí. Qualquer dúvida, ela vai responder pra vocês lá, tá? Obrigado, doutora Lu. Gente, a cara da Ana Castela, gente. Não é? Ô, Micael, cadê aquele chapéu? Faltou a voz, né, gente? Só colocar o chapéu que fica a própria Ana Castela. Obrigado, doutora Lu. Obrigada, é eu. Prazer. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Tem um recadinho da Maica pra vocês. Olha só. Gente, sabia que a OralSim é a rede de clínicas odontológicas mais indicada do Brasil? E não é pra menos, né? Só na OralSim você encontra atendimento personalizado, uma equipe especializada e tecnologia de ponta pra recuperar o seu sorriso e a sua mastigação. É a única rede de clínicas do Brasil com 18 anos de experiência na área, viu? Utilizando os tratamentos mais modernos do mercado pra transformar a vida de milhares de pessoas. É por isso que quem passa pela OralSim indica. E aí, tá esperando o quê pra conhecer tudo que a OralSim Implantes pode fazer pelo seu sorriso? Agende agora mesmo a sua avaliação e comece o seu tratamento. O telefone é o seguinte, ó. Anota aí. 3375-2400. Repetindo, 3375-2400. E também tem o WhatsApp. 99822-0018. OralSim, a clínica mais indicada do Brasil. É com você, Gu. Obrigado, Maica, sua linda. E olha só, outubro é o mês das crianças na Tarouba FM. E ainda dá tempo de concorrer aos prêmios. Olha só quem tá aqui com a gente hoje. Saiu correndo ali da rádio, tava ao vivo. Nando Prado, locutor da Tarouba FM. E tem um pentelho ali. Pepelho, na verdade. Já tá com esses... Esse aqui são os presentes? Pepelho, gente. Eu falei. É o Pepelho. É isso aí, gente. Tá rolando a promoção. Dia 31 agora. Às 5 da tarde vai ser o sorteio desse Hoverbird que você tá vendo em casa. Aliás, é um presentaço. Fala a verdade, né? Gente, eu nunca andei nesse negócio. Tenho certeza. Se eu andar, eu já era. Quer tentar? Quer tentar? Não, hoje não. É, pode ser só. Vocês querem que eu ouvir o memo, né? É difícil? Dá aí, traz aí. Vai lá, vamos ver. Gente, eu tenho que terminar o programa hoje. Será que o Gustavo Godoy vai conseguir? Será? Vai falando aí pro Participar. Vamos ver. Vamos torcer, gente. Não é pra cair, não. Vamos ver se ele consegue andar, né? Será que ele vai conseguir? Ai, ai, ai. Como que faz pra participar pra ganhar um negócio dele? É isso aí, ó. Pra participar é muito fácil. Você tem que sintonizar 101.7, né? A Tarouba FM. E toda vez que você ouvir a vinheta... Deixa eu treinar primeiro. Desculpa, Ana. Deixa eu treinar primeiro. Vai, vai pra você que eu sei que você tá treinado. Ele tá bom, ele tá bom. Olha lá. Ó. E você sabe que na internet tem muitas crianças fazendo manobras. E é manobras radicais com isso aí, né? Vou aprender então no YouTube essa semana. Você vai ver se você volta, a segunda. Você vai ver as manobras que eu vou fazer aqui. É jovem, né? É, olha lá, ó. Bom, pra concorrer é fácil. Você tem que ficar sintonizado em 101.7, a nossa rádio Tarouba FM. E aí, toda vez que você ouvir a vinheta... Eu quero o Hoverbird da Tarouba, você corre pro WhatsApp 3315 1300 e manda pra gente todos os seus dados. E aí, claro, quanto mais participar, mais chance você tem de ganhar. Então, participe, fique atento, sintonizado em 101.7 pra você concorrer, então, a esse Hoverbird. Além do mais, esse ursão que também pode ser, né? O ursão vai junto? É, o ursão vai junto. Da desencate. É, olha aí. É de páscoa isso aqui? É? Não, acho que não. Sei lá. Não. Não, não. Não, é do dia das crianças. Não, é do urso que você quiser, gente. É, do jeito que você quiser. É, se você faz o que você quiser, se é Natal, onde as crianças, é o urso. É, é verdade, é isso aí. O outro se empolgou lá. Não, agora não vai descer mais. Você pensa, você viu? Todo mundo acha que é um brinquedo pras crianças, mas não é. Os adultos é que vão tomar das crianças. Bacana. Gente, que beleza. Ó, o Nando tá lá ao vivo e tá aqui. Nando, o que tá acontecendo? É a magia da TV? Não, é que eu tava lá, né? O Nando tá usando, aprendeu a usar meus filtros, ó. É, tô usando os seus filtros. Os meus filtros, esse filtro aqui é meu, eu sei, viu? Nando, obrigadão, viu? Vou lá te visitar daqui a pouco na rádio, tá? Valeu, um abraço. Obrigado. Gente, vamos participar desse presentão aí, presentão especial. Vamos de música, então? Daqui a pouco eu volto aqui pra provar, que tá quase pronto ali já. Vamos de música e a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Fica com a gente, daqui a pouquinho tem culinária italiana pra vocês, viu? E sem definir, sem rotular, a gente segue se encontrando na cama, segue amando. Então, dote é se pegar. E quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. A gente briga igual casal e se pega como amantes. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorada e nem ficante. A gente briga igual casal e se pega como amantes. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorada e nem ficante. É, 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 é E aí, é, é!